Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por esses assuntos, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Para quem é novo aqui no canal e está chegando agora, sejam bem-vindos. Nós temos aqui no canal uma série sobre leitura das mãos e este é o vídeo número 23 desta série. O link da playlist com todos os vídeos sobre leitura das mãos está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário afixado, ok? Mas hoje eu trago algo diferente. Eu vou falar sobre sete curiosidades das mãos da cantora Anitta. Há tempos eu publiquei este vídeo em que eu partilhei com vocês como eu faço as análises das linhas das mãos e algumas pessoas perguntaram por que eu não fazia um vídeo sobre a mão daquela artista, por que eu não fazia um vídeo sobre a mão daquele cantor. Mas a coisa mais difícil é encontrar imagens nítidas das mãos dessas pessoas. Na verdade, a grande dificuldade é encontrar imagens nítidas das palmas das mãos desses artistas. Mas, felizmente, a minha mulher conseguiu encontrar algumas imagens das mãos e das linhas das mãos da cantora Anitta que ficaram muito boas e já dá para tirar algumas informações bem interessantes, principalmente para quem está estudando leitura das mãos através dos nossos vídeos aqui no canal. Então, vamos lá! Anitta tem mãos de fogo, ou seja, palmas das mãos retangulares com os dedos curtos em relação à palma da mão, como vocês podem conferir nessas imagens. Para além de ter esse formato, uma mão de fogo pura também tem linhas bem marcadas e um pouco avermelhadas, como parece ser o caso das mãos da Anitta, pelo menos por aquilo que eu consigo enxergar nas imagens. Ela é uma pessoa emocional, impaciente, gosta de tomar decisões rápidas e é uma pessoa que age por impulso, mas sempre seguindo a sua forte intuição. A Anitta é uma pessoa intensa e apaixonada por tudo o que faz, mas deve ficar entediada facilmente, muito facilmente, como é comum nas pessoas de mãos de fogo. Ela precisa estar sempre buscando coisas novas e variedade, inclusive nos relacionamentos. não gosta de se sentir presa, nem sentir que está presa a uma condição ou a uma circunstância, não gosta de limitações, por isso mesmo está sempre em busca de ampliar os seus horizontes. O seu trabalho tem importância máxima na sua vida e, provavelmente, ela trabalha até atingir a perfeição. É muito comum encontrar mãos de fogo em empresários, artistas e celebridades e, de uma certa forma, a Anitta é um conjunto de tudo isso. Vocês notaram que ela tem o dedo mindinho mais afastado dos outros dedos? Olha essa imagem. Agora, olha para essa imagem. Isso mostra que ela tem uma grande necessidade de liberdade no sentido de estar sempre numa posição em que possa decidir o seu destino ou a forma como quer viver. Ela se esforça para manter sua individualidade e independência. Na leitura das mãos, o dedo mindinho representa Mercúrio, que está relacionado com todas as formas de se comunicar, entre elas, a música, a escrita e o audiovisual. O dedo mindinho, nesta posição que aparece aí na mão da Anitta, ou como na mão da cantora Anitta, é um sinal de magnetismo pessoal, de vitória, de talento para os negócios. Agora, eu vou falar um pouco sobre as linhas que aparecem na imagem da mão dela, daquilo que se consegue enxergar nessa imagem, claro. Eu tive até que reforçar um pouco os traços, deixando a imagem mais escura para conseguir ver melhor as linhas principais. Então, nessa terceira curiosidade, eu vou falar da linha da vida da mão da Anitta. Ela tem uma linha da vida longa e bem marcada, o que mostra que ela tem uma boa vitalidade e a linha também parece não ter sinais que indiquem quebras de energia. A linha da vida da mão da Anitta tem uma boa curvatura, o que também indica energia e entusiasmo, mas principalmente flexibilidade na forma de viver, uma capacidade de se adaptar conforme os desafios vão surgindo na sua vida. Quanto melhor a curvatura, maior é o jogo de cintura da pessoa. A linha do destino da mão da Anitta é bem marcada, reta e longa, o que mostra que ela sabe exatamente o que quer fazer da sua vida. Começa na base da palma da mão e vai até a linha do coração, o que sugere que muitas das mudanças na sua vida e na sua carreira serão provocadas por motivos afetivos. A sua linha do destino vai em direção do dedo de Saturno ou dedo médio, o que indica uma forte capacidade de iniciar e dirigir a sua própria carreira. Agora falando da sua linha da cabeça, ela é ligeiramente curvada para baixo e vai até a altura do dedo anelar ou dedo do sol, o que mostra uma pessoa inteligente e capaz de visualizar o caminho para o sucesso. Um ótimo desenho da linha da cabeça para quem trabalha nas áreas ligadas à mídia, relações públicas, espetáculos, literatura e até na área da psicologia. E só por curiosidade, quando eu ampliei mais a imagem, fiquei com a impressão que ela possui um quadrado sobre a linha da cabeça. Mas como não é possível ter certeza absoluta, porque não se enxerga muito bem, não se vê muito bem, eu prefiro deixar para quando tiver uma imagem mais nítida. O símbolo do quadrado é um símbolo de proteção e eu vou falar sobre isso num dos próximos vídeos desta série sobre leitura das mãos. A sexta curiosidade tem a ver com a linha do coração. Ela tem um bom comprimento e é curvada para cima. Isso indica que a Anitta tem uma boa sensibilidade e capacidade de se conectar com os outros. A linha do coração termina entre os dedos de Júpiter e Saturno ou indicador e médio. Isso indica que a Anitta tem facilidade em expressar seus sentimentos, mas tendo uma mão de fogo, isso pode significar que ela é precipitada tanto na hora de começar como de terminar uma relação. Talvez numa imagem mais nítida fosse possível ver se existe algum sinal ou marca que seja uma interferência nesse setor dos relacionamentos. E a sétima curiosidade é que a Anitta tem a letra M na palma da mão. A letra M é formada pela união das linhas do coração, da cabeça, da vida e pela linha do destino. Embora muitas pessoas achem que todo mundo tem esse sinal na mão ou nas mãos, isso não é verdade. Eu, por exemplo, não tenho porque a linha da cabeça das minhas mãos não está ligada à linha da vida e, por isso, a letra M não se forma nas minhas mãos. Eu já fiz um vídeo falando sobre os significados desse sinal místico da letra M. Você vai encontrar na playlist sobre leitura das mãos aqui no canal. A letra M é um sinal de sorte e sucesso, o que não significa que apenas por ter este sinal na palma da mão a pessoa alcançará o sucesso, mas significa que ela tem reunidas todas as condições para isso. A letra M é um sinal que interliga as energias de cada uma das quatro linhas principais da palma da mão, dando uma estrutura de vida à pessoa, onde, se ela lutar por isso, vai conseguir o que quiser. A letra M também tem a ver com uma intuição especial que ajuda a filtrar as coisas boas e as coisas ruins. Por isso, é comum que as pessoas que tenham este símbolo nas mãos sejam boas em tomar decisões e sintam quando estão mentindo ou quando lhes estão dizendo a verdade. Numa mão de fogo pode significar automotivação, autodisciplina, uma intuição aguçada que vai se tornando cada vez mais forte com o passar dos anos e uma visão muito clara do caminho que deverá trilhar para alcançar o sucesso. Ter a letra M na palma da mão significa, acima de tudo, ter sorte, mesmo que esta sorte venha através de um caminho difícil e demorado. E é isso. Este foi o vídeo sobre sete curiosidades das mãos da cantora Anitta. Se vocês quiserem que eu analise as mãos de mais algumas celebridades, deixe aqui as suas sugestões aqui nos comentários e se você quiser que eu analise as linhas das suas mãos, o link com todas as informações está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima!